O Chuck tá, 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 tá metendo o louco? Olha, Chuck, você sequestrou o Cebolinha, você arrumou a guerra, hein, cara? Ah, cara, eu sequestrei ele porque ele veio falar que tava grávido de mim, me chamando de burro, ele fala pra você as coisas... Agora você mexeu com um dos meus, igual aquele dia que você falou que se eu mexesse com os olhos, você ia vir atrás. Ah, cara, mas eu ia sequestrar ele pra fazer uma resenha, eu ia pintar o rodente. Mas você apagou ele, cara? Eu não apaguei, cara, ele lembra de tudo, eu não fiz nada com ele. Não tá lembrando nada. É mentira, ele tá inventando, cara, olha lá, Zói, tá falando que não lembra de nada, Zói. Nós deixamos ele de boa, ele foi no hospital, ele não tava grávido. Você vai dar vacilo, meu bode? Ó, meu brother, eu não vou dar vacilo não, cara, tá ligado? Só que se você ficar acreditando em tudo que o mano Toba faz, vai estreitar o bagulho mesmo, cara. Mas claro, ele é o meu guardião, ele é meu amuleto. Ele é seu amuleto? E por que que o cara fica falando que eu sou pai, é mãe do filho dele, ele tá grávido? Você é louco? Mas o cara fica pôndo voz, fica entirando eu, cara. Nós ia trocar, fazer uma zoeira com ele, ia pintar o rosto dele, irmão. Agora, se você quiser treta, nós tem, porque nem os lanches tá dando que você prometeu. Tá entendendo? Ó, não fala aí. Tem os lanches? Ó, mano, você acha que eu vou ficar também por causa de bom samaritano? Toda hora eu fico pagando... Mas você tá cometendo louco, ó. Ó, mas eu vou ficar pagando de otário pra vocês toda hora também, aí fica difícil, né, doido? Eu liguei pra saber o que tá pegando. Ele tá falando a versão dele. Ó, ele x9ou eu pra polícia, mais de 50 polícias atrás de mim. Se não é esse carro que eu comprei aqui, se não é esse carro que eu comprei aqui, eu tava uma hora dessa presa. Ele me x9ou pra polícia, falando que eu sequestrei uma grávida, tive que ir pro galinheiro, tive que fazer uma porra da negociação, dei fuga, entendeu? E depois eu liguei pra ele e ele falou que ia queimar o filme. Doei juntinho. Caralho, rapaz. Zumbi dos Palmares, vai comer um tupu aqui, não tá caçado. Ó, Paulo, eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa. Agora, se você ficar comprando esses barulhinhos do Mano Toba aqui, ele fica provocando, cara... É de boa e zero, cascateiro. Não vai comprar, ninguém vai comprar esse restaurante, cara, porque eu... Se alguém fala isso pro Paulo, o Paulo deixa quieto? Ó, se eu desligava essa ligação e não via mais atrás. Se você me encher o saco, você vai arrumar problema pra casa. Ó, irmão, quem que arrumou o problema aqui é o Mano Toba. Se ficar passando a mão em casa na cabeça de pilantra, que ele tá sendo pilantra agora. Porque ele veio querer me chamar de burro, ficou me maltratando, pôndo música. Foi ver, o cara tava com lombriga, rapaz. Não era filmeu, não. Você passa a mão na cabeça de malandro? Hã? Você passa a mão na cabeça de malandro? Lá ele sai fora, irmão. Não passei a mão na cabeça de ninguém, não, rapaz. Vamos manter a cordialidade. Vamos manter a cordialidade. Me respeita, eu te respeito. Ué, agora eu tô errado. Você tá certo? Tô falando, me respeita, eu te respeito. Você já parou pra pensar que você entra aqui e fica querendo entrar no mental da gente e quando você tá todo errado, você faz uma inversão, bipolaridade pra entrar na cabeça e colocar eu como errado, tá entendendo? Você é um metaforando? Ué, ué, isso é verdade, cara. Eu vou ficar querendo dar uma de marçal pro meu lado, que eu já tô esperto, tá entendendo? Você é psicólogo? Eu sou psicólogo, não. Mas eu já tô pegando qual o seu intuito aqui, cara, tá entendendo? Você tá querendo colocar eu como errado, aí você vai me cobrar a fita, tá ligado? Cara, o Paulo arruma um serviço pra você, eu vou botar o seu de chapeiro lá no faturante, você segurar, descontar esse ódio na cozinha, pode ser? Cara, eu trabalhar pra você, cara, você é louco, eu sou empresário, rapaz. Não de munição, cara, eu vou ser chapeiro, rapaz, tá louco? Você vai botar manteiguinha no pão, dá? Manteiguinha no pão, rola? Lá era e tô fora, eu vou ficar de ideia de chapeiro. Ô cara, você tá vendo como que você tá sendo, cara? Como que você tá sendo? Não é um serviço errado, mas hoje eu sou um milionário, um multi-emplesário, cara. Tá entendendo? Eu sou multi-emplesário, tá entendendo? Eu sou empresário, tá ligado, mano? Eu tô chamando você pra uma sociedade, num bagulho, você não me dá ouvido, você fica tirando onda, você fica jogando ironia no ar. Eu não tirei ouvido. Tem o quê, rapaz? O que você tá metendo louco, doidão? Quando que eu tirei onda? Você deve ter vindo um clipe aí, deu metagame, que eu botei na música, mas eu prestei a visão. Cara, calma aí, cara, eu não vi clipe não, doidão. É, bobão, você fica da metagame aí, ó, seu... Sai fora, cara, ó, depois isso aí vai sair. Eu sou cara de metagame, eu vou tomar doidinha, é culpa sua, viu, doido? É culpa sua. Pô, Mara, tomar doidinha, eu vou dar risada, seu desgraçado. Então, se você vai dar risada, ninguém vai comprar mais lanche nessa porcaria aí também, não, rapaz. Ninguém dá onda do circo? Quatro esfomeado? Que nem paga direito? Foda-se. Aqui tá lotado. Tá lotado o quê, cara? Se eu passar aí agora, não vai ficar lotado, que eu mando todo mundo pra vala, rapaz. Aí você sabe que eu não tenho poder, tá entendendo? Eu tenho influência na cidade, tá entendendo? Ó, Paulão. Na cronologia das ordens naturais... Cara, não dá, mano, é que fica entrando na mente. A não ser que venha um elemento surpresa, vulgo o circo da lona velha, e ataca o meu pautorante, mas é básica, né? Isso é notório que vai atrapalhar a minha freguesia. Agora, se deixar fluir natural, o pautorante lota e o circo embolora. Cara, embolora nada, irmão. Sabe quanto que eu tenho na conta hoje? Você quer pagar, então, de paquetão? Eu tenho nove milhões agora na conta. Eu tenho vinte, o dobro. Só se for lá fora. Não, na fora quem dera, Tia. Mas quem dera, cara. Vou te mandar um print aqui, pra ver quem quer grana, meu bolor. Você vê o que quer grana. Então você tem grana agora. Agora você tem grana. Agora você tá pisando nos humildes. Porque agora você tem muito dinheiro. Humildade é só no início. Hã? Humildade é só no início. Humildade foi sempre, doidão. Humildade foi sempre, rapaz. Eu sempre te ajudei. Você sempre fez eu de maneta, entendeu? Fez eu de otário, fez eu de chacota, entendeu? Aí, cara, você tá me imitando, cara. Eu nem te imitar, eu te imito, doido. Uma batata quente na minha boca. Uma batata rústica. Eu botei um mugango na boca. Eu botei um mugango na boca. Ah, Tioque, deixa eu trabalhar. Tchau. Deixa eu trabalhar com essa coisa, esses pelunca, velho, aí, rapaz. Você meteu... Você pensa que eu não tô pegando a visão, cara? O que você meteu foi radar pra atrapalhar o maluco do outro lado pra você ganhar todo o dinheiro, rapaz. Eu penso que eu sou otário, né? Ah, o meu abacate com açúcar. Do nada, quando você abriu o bagulho, ia aparecer um radar ali. Hã? Como foi isso? Vai, o raio que o parta. Vai, você também. Você, cebola, bagulho. Vai, pega tudo, sabe aonde? No meu saco peludo, rapaz. É isso mesmo. Fala o mesmo, rapaz. Sete minutos você me alugando aqui, ó, inferno. Quê? Você tá sete minutos me alugando aqui. E eu falo o tanto que eu quiser, só vou falar, vamos continuar aqui, vamos ver quem tem mais voz nesse telefone aqui, rapaz. Ou você desliga, ou eu não vou desligar, que eu vou ficar solitando na sua mente, tá entendendo, cara? Eu ganhei, é isso mesmo. Aí, ganhei, cara. Eu fiz ele desligar, só. Eu ganhei, eu ganhei. Eu te nomei o funcionário do mês do Pau Torante. A partir de hoje, eu vou dobrar a meta. Se você dobrar a meta, o patrão vai ficar muito feliz e vai comprar outro Audi RS7. Vamos dobrar a meta, pro patrão ficar feliz. Vamos dobrar a meta, pro patrão. É isso aí, patrão. Vamos dobrar a meta, patrão. Vamos dobrar, patrão. Vamos lá, quem que eu tinha que atender aqui que eu já nem lembro. Fala, meu torba! Você era quanto, meu amigo? Eita! Não, vem cá, vem cá. Não abraça aqui, não abraça. O que é isso? Como que você recebe o seu Patreon dessa maneira? O seu Patreon. Isso! Que saudade. Que saudade, mano. Qual foi? Cara, já te falaram que a tua cara parece um milho de pipoca? Por algum motivo, lembra um milho de pipoca. Caralho. Milho de pipoca? Milho de pipoca. Você tem cara de milho de pipoca. Depois vai, se eu tô ficando doido. Acredito que eu não tô ficando doido, não. Isso é um elogio? Isso é um elogio? Isso é um elogio? Isso é um elogio. Isso é um elogio. Vocês iam fazer a segurança pra nós, o seu Paulo propôs 50%, lembra? Se eu tivesse caixa doido, eu não tava com... Eu sou um faxineiro ali. Parou de roubar, tá com um cigarrinho... 80 mil na conta! Ô, seu Paulo. Eu já tava de iate, já. Já tava de iate. Aí já bora. Opa! Boa noite! Hoje, Telasco News tem uma notícia digna do Pix. Nossa cidade está lançando um pacote anti-PV Players. Sim. Primeiramente, o sistema judiciário agravou os crimes para quem usa roupas de PVP. Como colders e coletes. Artigo 10.11. Uso restrito de equipamentos. Uso de equipamentos restritos. Uma pena de 10 meses de reclusão. 5.600 de multa. Ou 20 mil de fiança. A polícia também agora passou a distribuir sandálias para todos aqueles que andam descalços. E agora, a principal notícia da noite. Lançamos o sistema de promoção de eventos da nossa cidade. Sim, é só você mentalizar, para ser imersivo, o F12 no seu teclado. E clicar em promover evento. Digitar o título do seu evento. Definir o tipo de evento que você quer promover por apenas 10 mil reais. E depois, colocar a descrição do seu evento. Que da hora! Lembrando que é importante você fazer tudo isso diretamente do local onde será realizado o seu evento. Agora, todos os cidadãos capitalenses recebem a notificação do seu evento. E terão a opção de apertar no F12 e ver ali a descrição que foi feita do seu evento. Clicar. E o evento automaticamente aparecerá no seu GPS. Dando a localização exata do seu evento. Que da hora! Lembrando que o anúncio tem a dúvida. Dando a localização exata do seu evento. Que da hora! A duração de até uma hora! Bom, meus amigos, agora é só esperar de boa! E curtir a festa! Então você já sabe! Que se você viu aqui o fato! Faz o picas pro telasco! É o do 234! Fico no dois, três, quatro! No dois, três, quatro! No dois, três, quatro! No dois, três, quatro! Eu vou querer 10 toncas. Por favor. Pode fazer uma fila única aqui. Fila atrás do cara de terno aqui. É uma fila só. Uma fila aí. Uma fila, uma fila. Aguardem que já vai começar o dedo mesmo. Vamos criar as batatas. Segura, chega aqui. Vem cá também, Paulo. O que é que está mandando mensagem? O que aconteceu com o Antônio? Então, Tchek me pegou aí de novo, viu, Baguá? E aí? Tchek me apontou o fuzi na minha cara, ia me fazer de danada. Então bora, pô. Só porque eu estava puxo. Ainda não. Então aproveita, vamos chamar ele para conversar. Vamos lá. É. Deixa eu passar a pegar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, ele ameaça o que falou que vai vir aqui e fechar o restaurante. Ah, vai vir sim. Vai vir, vai vir e vai voltar de ré. Está achando que está mexendo. Michelle? Michelle? E ele também não tem que ser mais de tomo também, viu? Fala, pô. Pode tomar esse cigarro. Dá um minuto de atenção aqui, por favor, chefia. Claro. Pera aí, pera aí. Vem cá, papo. Primeiro de Tchus, tá, rapaziada? O que é que ele está lá? Aproveita aqui, já passa tudo para o patrão, porque daí é uma coisa que eu não vou tomar decisão em conjunto, só para ele se atualizar. A gente foi ameaçado de novo aí, viu, patrão? Falou que vai vir e vai fechar o restaurante. Quem ameaçou? Chuck e Zóio me sequestraram hoje de novo a me fazer de danada, só porque eu chamei ele de burro. Ah, eu já liguei para ele. Falei que se passar aqui perto, vai arrumar problema para cá dentro, ele ficou pianinho, pianinho. Pulou para trás. Tem medo, mas não tem vergonha. O patrão e o Chuck também estão vindo... Então, sabe o problema, patrão, te falar um negócio. Quando eu estou aqui, eles são que nem umas danadas. Quando tu está aqui, é a mesma coisa. A hora que nós sai, fica só o Pabllo e o Cebolinha deles e cresce, entendeu? É isso que eu estou pegando a visão. Vamos fazer isso aqui. Mas vai dormir, eles botam fogo no restaurante. Vamos pegar o Chuck e o Zóio, vamos levar eles na loja de roupa e você vai vingar o que fizeram com você, Tom. Tá. O patrão, e ele está vindo também todo dia atrás de 20 lanches aí que ele tinha combinado com o senhor, não sei o que que é. Mas não era 20? É, eu troquei com ele. Eu troquei em bomba. É. Por uma semana. Ele veio no sábado aí, eu falei, eu vou passar que eu já conhecia, conheço ele aqui. Quando eu precisava de umas balas, ele me dava. Aí eu falei, eu vou passar, mas segunda-feira eu vou ver com o patrão se é verdade ou não. Aí qualquer coisa eu ia pagar. Totalizando 20. É, ele pegou 20 na sexta ou no sábado, não lembro. 10 de comer e 10 de beber. Isso. É, isso aí eu fiz o trato com ele mesmo, porque ele deu a bomba lá. É, não, eu não sabia, aí eu te liguei, acho que você estava resolvendo outros problemas aí, aí eu passei na confiança, sabe? Mas aí eu falei que ia falar com o senhor. Engraçaram fechar tudo aí, derrubar tudo, não deixar vender pra ninguém, pra ninguém. E também tem aquele cara lá, o Clodovil lá, que falou que ia pegar eu e o Cebola. Ele já me pegou duas vezes aqui, eu vou pegar ele também. Faz assim ó, faz assim ó, vamos esperar a poeira baixar, segundou, muita coisa pra resolver. Nós vamos pegar eles, vamos dar uma surra de toalha molhada e tudo vai entrar num beijo. Mas antes, hoje é dia de vender lanche no pautorante e dobrar merda. É, lanche no pautorante. Dobrar merda. Dobrar merda. Dobrar merda. Dobrar merda. E eu vou fazer agora uma reunião com o dono da franquia do Subway. Agora. Boa. 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 Agora. Ô Patrão, uma coisa também que eu ia falar, o pessoal tá reclamando muito do… Ah, deixa ele atender aí. Boa. Crazy Anatomy? Ok. Yeah, bro. Yeah, yeah, yeah. 8 p.m. Oh my god. Pulsarais no pautorante. 9 e 35, 37. Oh my god. I'm sorry. Oh my god, I'm confused. E aí, 10 p.m. Ok? 10 p.m. Ok? 10 p.m. Ok, ok, ok. Oh, calçada da fame. Ok, man. Ok, crazy anatomy. No problem. Ok, ok, ok. Yeah, yeah, yeah. Tomorrow, SMSA for me and I go to location for you. Thanks to me. Ixi, não dá ele. Aí, vou encontrar ele lá. Boa. Fala shape de lagartixa, perna de bambu, shape de lombriga. Se meter bala, você vai tomar no cu. Ai, que caralho. Aí, tá me irritão, mané, velho. Como é que faz o botar uma pungosa assim, mano? Vai tentar roubar? Vai tentar roubar? Pega aquele ali, ó. Pega aquele ali, ó. Pega aquele ali, ó, polícia. Pega ele, polícia. Pega ele, polícia. Roubando o carro aí, ó. Olha lá, olha lá. O que tá acontecendo aí com mim? Tá meio mascarado ali, ó. Roubando. Agora, só esperando pra roubar o carro, vocês viram? Pega, hein? Pega o cara. Deixa deixa pegar ele. Deixa a população bater nele, deixa pega alere. Deixa a população bater nele não, não. Deixa a população pegar ele, fazer uma massagem nele. O cara não tem cabelo. O cara é careca, meu. O cara é careca, meu. O cara é careca. Obrigado.